Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super, super fã da boa música ao redor do mundo. Isto bem, eu sou um super fã da boa música brasileira e hoje trago-vos aqui um super, super clássico pedido por um inscrito do canal. É assim, eu não faço ideia, a música chama-se Aparências e o artista chama-se Márcio Greig. Eu não faço ideia de quem seja, nunca ouvi este nome em lado algum, não conheço a música, não conheço o artista, não conheço nada. Por isso, bora para o vídeo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. A sua sugestão e o seu like são muito, muito importantes, mesmo muito importantes, para eu continuar aqui consigo a amar esse Brasil e estar aqui com mais música. Já há muito tempo que eu não fazia um vídeo de música, por isso, aqui vai um. Bora lá para o vídeo e vamos ouvir então Aparências com Márcio, Márcio Greig. Para começar, parece-me a ser um bocado Roberto Carlos, este som de piano, teclado, este som assim, faz-me lembrar as músicas do rei Roberto Carlos. É isso aí, galera. Faz muito esse som das músicas dos sinais de 70, 80 e 90 de Roberto Carlos. Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver? Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois? Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, pra nenhum dos dois saber? Quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois? Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir? Meus amigos, não retiro o que disse, é verdade, tem uma pegada muito Roberto Carlos, meus amores, muito Roberto Carlos, embora a voz seja muito diferente, o timbre de voz, a forma de falar, o Roberto prolonga mais as palavras, tem outro timbre, inconfundível. É o Roberto Carlos, qualquer pessoa que ouça e conheça, uma música só sabe quem é que está a cantar. Aqui nunca tinha ouvido o Márcio. É muito bom, é muito bom. Atenção, lá vem eu novamente o baixo, as linhas de baixo, são muito, muito boas. Muito agradável de ouvir esta música. Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir? Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer? Quantas vezes nós dissemos, eu te amo, pra tentar sobreviver? Aparências, nada mais, sustentaram nossas vidas, e apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe, repuscando essas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda alguma chance de juntar, você, o amor e eu. É assim, muito, muito bom. Não o conhecia, muita qualidade, muito instrumental, muito bem tocado, tudo muito bom. É assim, pena não estarem aqui músicos ao vivo, para se poder agradecer também a eles, músicos que fazem parte sempre, de suportar o cantor e de dar o melhor de si, para que o show corra bem. É assim, não conhecia, estou muito, muito admirado por não conhecer, e por, ainda por cima, ser uma voz tão agradável, tão boa, tão afinada, uma voz, pronto, é um romance, e é assim, eu acho que o português brasileiro cai muito bem, neste tipo de música, assim, romântica, e com este tipo de instrumental. Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, Por não ter o que dizer, quantas vezes nós dissemos, eu te amo, pra tentar sobreviver. Aparências, nada mais, sustentaram nossas vidas, E apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe, rebuscando essas mentiras, e vendo que a verdade se escondeu, Se encontre ainda alguma chance de juntar, você, o amor e eu. Aparências, nada mais, sustentaram nossas vidas, E apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe, rebuscando essas mentiras, E vendo que a verdade se escondeu, Se encontre ainda alguma chance de juntar, Você, o amor e eu. Aparências, nada mais, sustentaram nossas vidas, E é assim, o vídeo vai ficando por aqui, E é assim, eu não conhecia, não fazia ideia de quem era Márcio Grey, Não faço ideia, continuo sem fazer ideia, Vou lá para a procura de mais músicas, como é lógico, Vou agora, vou tentar descobrir mais, Porque é assim, gostei do som, o som, É um som romântico, bom de se ouvir, Muito agradável, sem dúvida, Por isso, é assim, Se você gostou, deixe aí o seu like, Se não gostou, deixe dois likes, é assim, Se não gostou, diga porque é que não gostou, Se conhece, já conhece há muito tempo, Quem era este cantor, quando é que ele fez muito êxito, Porque eu nunca ouvi falar, sinceramente nunca ouvi falar. É isso galera, mas gostei muito, Muito obrigado a quem me sugeriu esta música. Então, o vídeo vai ficando por aqui, Não se esqueça, inscreva-se no canal, Deixe o seu like e deixe a sua sugestão, E até o próximo vídeo. Bye!